Esse aqui tirou 11, tem uma com 11, uma com 8, uma com 9, uma com 4, uma com 2. Olha que coisa linda aqui, para quem nunca viu, quem já viu o garoto, a minha galinha de cavanhaque, olha aqui, chega a balança, essa quem me deu foi minha prima nova, mulher do Tony, olha que coisa linda, aqui está minhas botadeiras, que galinha botadeira boa, olha a negona de cavanhaque, chega a balança quando ela anda, parece um papo, mas não é não, é pena, olha lá, bastante galinha boa, essa aqui está com 4 pintinhas, aqui é 2 galinhas que eu prendi, tinha muito galo no quintal, aí tem uma galinha choca no meio, deixa eu ver que está a de 8, essa aqui, está aqui, essa aqui é de 8 pintinhas, essa galinha é mãe daquela primeira cinza que eu mostrei, tanto tamanho como essa daqui, são braba que Deus me livre, não tem quem pega esses pintinhos, chega até o pato, no pato elas batem, está bem seco aqui, está formando um tempinho dela, a gente cai uma chuvinha, ela já está bem seco, olha ela aqui, entrou com o ciotinho dela, essa cinza é mãe daquela outra cinza, que está com pintinho também, essa aqui tem 11, 2 minutos 7 minutos 8 minutos 13 minutos 4 minutos 12 minutos 8 minutos,